E eu estou dançando até hoje! A gente, quando casa, você não assume o compromisso de viver na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Bom dia, Sr. Pedro! Bom dia! Tudo bom com o senhor? Tudo bem! A nossa família foi praticamente toda ela criada aqui. Foi toda criada aqui. 50% nasceram aqui e 50% veio quando meu pai adquiriu aqui em 1923. Olha só! Meu pai mudou para cá em 17 de dezembro de 1923. De 1923. O nome completo do senhor, qual que é para ficar registrado no vídeo? Pedro Borges Campos. E a data do senhor de nascimento? 30 de março de 1935. 35! O senhor nasceu aqui nessa casa? Nasci nesta casa. Com parteira e coisa e tal? Com parteira. Naquela época era parteira rural aqui mesmo. Vamos dar uma voltinha aí? Vamos ir conversando? Pois não. Sr. Pedro, essa casa aí, você sabe a construção dela, do que foi feita? Se ela era tijolo já, se é pau-a-pique, se é adobe? Não, é pau-a-pique. Ela foi construída de pau-a-pique. Tem algum canto da casa aí que dá para ver algum lugar que o senhor não lembra, assim? Às vezes dá para ver o bambu, né? Não sei. Não, o bambu, talvez ali na frente, acredito que dê. Porque acontece o seguinte, ela foi reformada em 1900. Essa parede da frente aqui já é de tijolo. Deixa eu mostrar aqui, ó, gente. São quantas janelas? Umas 11 janelas, Sr. Pedro? São 11 só essa frente. Por tudo, são acho que 28 janelas. 28 janelas. Ali, quem está ali no fundo ali é o irmão do senhor? É, aquele lá é meu irmão, o Zé Borges. O senhor é de uma família de quantos filhos, Sr. Pedro? 13 irmãos. 13 irmãos? É, 13 irmãos. Dez homens e 13 mulheres. E o senhor é qual, da turma? Eu sou o penúltimo. Penúltimo? É. Abaixo de mim, só o caçula. Como é que... Vamos andar mais um pouco ali. Vamos achar um cantinho para a gente, enquanto a gente vai conversando. Como é que era a infância aqui nessa casa? O senhor lembra? A infância da gente aqui, nós brincavamos, era com carrinho de boi, de sabugo. E também tinha outros brinquedos, velocípedes. E então a gente rodava a casa aqui, porque a casa é grande, né? Tem muitos quartos, então a gente sempre estava rodando aqui. E depois da adolescência, a gente bicicleta também, a gente andava. Eu acho que aqui tem uma cadeira bonita. Tem. Que dá para a gente sentar. Tem. O seu sobrinho ali? É? O que está tirando leite ali é o sobrinho? É, ali é o sobrinho que está lá tirando leite. Ah, bacana. E aí o senhor estava falando, a infância do senhor foi brincar com carrinho de sabugo. Carrinho de sabugo, aqui debaixo de umas mangueiras que tem ali. E depois na adolescência já de bicicleta, a gente rodava dentro dessa sala aqui. É, de bicicleta? De bicicleta. Olha, a casa é grande mesmo. É grande. Depois nós vamos mostrar a casa, gente. Mas quando o senhor fala que o senhor brincava de carrinho de sabugo, também brincava, fazia vaquinha com fruta? Vaquinha com fruta, fazia. Era brincadeira de criança da época, né? Porque não tinha brinquedo para comprar, né? Não, não tinha. E meu pai ia muito pouco na cidade, só quando precisava mesmo. A cavalo. Senão eu nem ia. Nem ia. E vocês produziam de tudo aqui? Produzia. Meu pai produzia café, produzia açúcar e pinga na época. E criava porco, né? Meu pai era o seguinte, ele era muito social, assim. Gostava muito de tratar bem os empregados. E na época dele aqui, a fazenda tinha 25 casas de colônia. 25 casas? É. Todas as casas cheias de gente. E ele fazia, na época dele, ele fazia bailes no fim de semana, nas casas dos colônia. Olha só. Cada sábado era na casa de um colônia. E também a sede aqui da fazenda participava. Ele participava. Ele participava também. Ele valorizava muito o empregado naquela época. E a renda que o pai tirava era do que? O que ele produzia? Ele produzia açúcar, pinga e leite também. Tirava pouco, mas tirava. Açúcar, pinga e leite? É, açúcar, pinga e... Ele tinha lavoura de cana. E café também, né? Café também. Café, lavoura de cana ele tinha. Ele plantava um arrozinho para o gasto dele? Plantava. Tinha a cultura do gasto, sim. Não comprava, não. Arroz, feijão, milho. Milho ele sempre tinha. Mas para a venda mesmo era o açúcar e a pinga. É, açúcar e pinga. E criava porco também, né? Engordava e vendia. Ali, naquele caldo de baixo ali, ele tinha um paiolzão grande. Maior do que esse aqui. Paiol? É, enchia de milho. Punha lá uns 50 carros de milho. Pronto. Só boi de carro, ele tinha 48 bois de carro. Tinha uma invernada especialmente para boi de carro. Ainda tem algum carro de boi que era do pai aqui? Não, não tem. Acabou, acabou. Eram três carros de boi. Entendi. E o senhor explicou também que tinha um engenho de cana e de açúcar. Era tudo uma coisa só? Tudo. Engenho de cana. Era, ele moia a cana, fazia açúcar e fazia pinga, né? E tinha a máquina de café para beneficiar também. Ah, entendi. Uma serraria tinha. Quando essa serraria, quando o papai comprou aqui, já existia. Ela foi construída para serrar os soalhos dessa casa, as portas. Foi serrado tudo aqui, né? Entendi. E o... Aí, o senhor sabe onde que era? Ou já acabou, mas o engenho era onde? O engenho era aqui embaixo. Descendo aqui para baixo. Ali, a serraria era naquelas árvores, perto daquela casa. E mais para cá era o engenho de cana e a máquina de café. A roda d'água era movida a água, certo? A roda d'água que tocava o engenho, tocava também a máquina de café. Certo? Era uma roda grande. Só trocava a polia dela, certo? Só desligava ela de um e passava para o outro. E... Não funcionava os dois juntos, não. O senhor ajudava aqui trabalhando quando o senhor era criança? Não, eu não cheguei. Meus irmãos, sim, certo? Mas eu já fui estudar, na adolescência eu já fui embora. Não quis saber de roça, não. O senhor lembra do que vocês comiam? Era a mãe que fazia? Era a mãe que fazia comida? Era arroz, feijão e frango, carne de porco, carne de vaca. Sempre matava uma vaca e punha ela, cozinhava as carnes, punha na gordura, porque não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade, né? É. E o senhor pegou essa época de lamparina, essas coisas também, né? Peguei, peguei. Aqui tinha lamparina. O que que movia a lamparina em vocês? Era a querosina. Querosina mesmo. Já era a querosina. Aí ia na cidade comprar? É, comprava, comprava caixas. O papai fornecia para os colônios também. Querosina? Querosina. Sal e querosina. Ah, ele comprava bastante? É, comprava bastante. Aí quando precisavam... Aí ele vendia. Ele vendia e trocava no salário? Trocava, é. Acontece o seguinte, os empregados, acertavam com os empregados no final da colheita, certo? Então ele abastecia. E outra coisa, isso aí é bom a gente citar que meu pai não ganhava nada. O custo que ele comprava, ele passava para os empregados. Ah, ele não ganhava em cima, né? Igual o mercado lá, uma vendinha que ela... Não, não vendia, não. É, o preço que ele pegava, ele passava só para atender. É. Só para atender os... Só para atender. E o... E aí na época o pai tirava leite também aqui? Ou não? Muito pouco. Era só para o gasto. Era só para o gasto. Era só para o gasto. Foi a... Desnatava o leite. Tinha uma desnatadeira e fazia creme. Então vendia creme. Ah, olha só. E a desnatadeira era manual? Era manual. Manual. Era aqui, nesse porão embaixo. A água daqui vinha de onde? Ou vem aí, não sei. É a mesma fonte que... A fonte aí é a mesma... Só que tem, que aqui tinha um rego. Vinha um rego d'água que ia passar aqui na frente da fazenda. E ali por baixo tinha um rego que a gente chamava de rego grande. Que tocava, movia o engenho de cana e a serraria. Ali tinha um bicão que descia lá na serraria. E então a gente usava, tinha isso. Era muita água que vinha aqui. É aquilo que eu te falei no começo lá, que é a casa que foi construída entre dois córregos que vem de lá e esse de cá. Aham. Então foi localizado aqui. Entendi. Né? Mas então, aqui a água vinha, passava ali, descia. E ela agora tá toda lá embaixo, lá no córrego, lá embaixo. Entendi. Mas diminuiu muito a água. Era mais água na época do senhor? Era muita água. Era ribeirão mesmo. O senhor lembra da infância do senhor, o senhor pescava, caçava? A gente pescava, caçava, a gente caçava, pescava, nadava nos córregos. Tinha poção, a gente falava poção pra nadar. E o córrego era mais fundo. Era mais fundo. Tinha muita água. É. Hoje diminuiu muito. O que você lembra de pegar de peixe aí na época? Ah, pegava cará, lambari, bagre, certo? Pegava, tinha muito. Tinha bastante. Tubarana, pegava muito. Antes da represa, né? Depois que veio a represa de peixoto, a gente já era. A represa de peixoto, eu já estava quase casado. O que o senhor sente mais falta da infância do senhor? Ah, a gente, aquela época de infância, o que a gente sente falta é a união, né? Aquela união que o menino tinha, né? O menino não brigava. A gente tinha essas brincadeiras, mas não brigava. O senhor falou que era dez homens? Dez homens. E cinco meninos. E três mulheres. Três mulheres. Treze, né, no caso? Treze, é. E hoje é vivo ainda quanto? Cinco. Cinco? É. É eu, o caçula, que chama Paulo, o Zé, que é dono aqui da fazenda, e o Luiz também, que é dono aqui mais em cima, e a irmã lá em Pará, em São Sebastião do Paixão, a Maria. Maria, Luiz, José, Pedro e Paulo. Para explicar para o pessoal aqui, o senhor tem uma fazenda aqui do lado também, né? Tenho, tenho. Porque aqui onde a gente está hoje, é o que ficou para o irmão seu, né? É, ficou para o meu irmão aqui. Isso. E aí o senhor trouxe a gente para conhecer a fazenda, né? Conhecer a fazenda aqui. Agora a minha ali do outro lado, aquelas terras que você está vendo ali. Taradinha lá no fundo? Lá, é. Ali que eu te falei. O senhor está querendo plantar, né? Que é plantar soja. Soja, né? Ali ela desce, vai um bico ali, para baixo, olha lá. Uhum. Daqui dá para avistá-la tudo. Dá, né? Ela pega o córrego aqui. Uma vista muito bonita. Olha lá. O que que era esse? Esse aqui é um reservatório de água? Esse aqui é um reservatório de água, mas não é do tempo do meu pai. Esse já foi o meu irmão que fez. Ah, tá. Já foi depois. É, esse concreto, esse barracão já não é do tempo do papai. Aqui não existia, não? Não, não. Esse barracão. Tinha um curral antigo de chão, né? Uhum. Tinha um curral aqui, olha, dali e um barracãozinho. Aí o meu irmão fez esse barracão aí. O senhor estava falando que a casa aqui, o senhor estima que ela tem uns 150 anos, mais ou menos? Mais, né? Ela deve estar em 1860, vamos considerar, né? 60. Ela está com 140, com 22, dá 162 anos. 162 anos, é, que a gente estima. Eu tinha comentado com o senhor ali, dá pra ver, ó, o pau a pique, ó. É, não aqui, ali. Ah, ali também. Ali também, né? É. Antigamente usava também muito taipa, né? Taipa, eu usava. É. Essas pedras, o senhor lembra disso na infância ou foi feito depois? Não, não, aqui foi mudado, né? Aqui, mesmo em 44 que foi feito esse alpendre aqui, ele era aberto, certo? Era de pedra aberta, que tinha um escadão que descia pro gual. Meu pai já mudou aí. Ou seja, foi mudança do meu pai. Aqui, ó. Capaz que antes do seu pai aqui, tinha até escravo que dormia aqui embaixo, aí? Não, no tempo do meu pai já não tinha escravo. Não, tinha mais, né? Não, não. Mas antes, talvez, né? Meu pai veio pra cá, em 1923. Olha, você vê a madeira disso aqui. Isso aqui foi tudo lavrado antes, ó. Este pau aqui, ó, ele pega aqui, é uma peça só, ele vai lá na ponta da casa lá. Na árvore só? Uma peça só. Olha. Olha a largura dele. Deve ter o quê? Quantos metros que tem essa casa? Ah, eu considero que tem uns 30 metros, 30 e poucos, né? Rapaz. E não deve ter só esse, né? Deve ter outros também, né? É, mas esse aqui, essa aqui, ela caracteriza por isso, né? Uhum. Por ser uma peça só. Mas é tudo assim, é tudo peroba, ó. Uhum. Que você vê aqui, ó. Você vê. Olha. E o assoalho, o senhor sabe do que ele é feito? É peroba também. Peroba também. Peroba. Aqui a madeira dessa casa é peroba, bálsamo e cedro. Por que que a turma, o senhor tem uma noção mais ou menos por que que a turma fazia esses alçapão embaixo da casa? Porque as casas antigas sempre tem, né? Tem, tem. Era pra guardar alguma coisa? É, deve ser pra esconder alguma coisa, devia ser, né? Uhum. Agora, aqui, ali tem um pau que foi tronco de escravo. De cá, aqui também tem alguma coisa, né? Vamos ver se dá pra... Aí você tem que dar tempo que passar pra... Ah, aqui é... São umas coisas antigas, né? É a mesma coisa, viu, Luque? É. Se quiser afirmar aí. É, parece um galpão, né? É. Dá pra descer aí? Acho que eu vou descer por lá pra... É. Não torce o pé, alguma coisa, né? Bom, eu já não dou conta. Vamos brincar, não, né? É. Não dou conta, não. Machucatou. Ó a vaquinha. Vamos. Será que ela não vai estranhar nós, não? Não, não estranha. Vamos, senhor. Vaca... O senhor tinha algum sonho na infância do senhor, senhor Pedro? Sonho? É uma criança? Olha, a gente sempre tem, né? Meu sonho foi estudar, certo? Uhum. Ser alguém na vida estudando. É, né? É. Mas eu, depois que eu fiz... Eu cheguei a fazer o segundo científico. Fiz o segundo científico e saí em moço. Aí me convidaram pra ser bancário. E eu, com a intenção de casar, fui ser bancário. Bancário. É. Aí trabalhei uns tempos no... No banco, mas ganhava pouco. Era? E, então, quando estava construindo o Peixoto, eu fui convidado pra trabalhar no almoxarifado de Peixoto. Uhum. E eu fui pra lá, porque aqui a gente ganhava 800 cruzeiros por mês no banco. Lá eu fui ganhar 2.400. Olha. Então... Melhorou bem, né? Melhorou. Aí, depois, o meu irmão era farmacêutico. Tinha farmácia em cástia. Um dia que eu vim de Peixoto, fim de semana, vinha. Eu falei, escuta, quanto você tá ganhando lá? Falei. Você não quer vir por 3.500 trabalhar comigo aqui na farmácia? Topou na hora. Topou na hora, velho. Fui lá pedir a conta, hein? Ele tá pagando mais, né? É. A gente acaba indo mesmo, né? É, ói. Aqui era um tipo de um celeirinho? É, aqui, ó. No tempo do meu pai, que eu me lembro, aqui ele guardava as cangas de boi de carro, certo? Era guardado tudo aqui. E aqui tinha uma tulha pra pôr mantimento. Tulha? É, uma tulha grande. É, como se fosse uma caixa de madeira? É, uma caixa de madeira aqui, ó, que põe arroz, certo? Colocava arroz. Isso aqui tá? Não, também vamos, mas é por causa da luz mesmo, né? Isso aqui, ó, foi tronco de escravo. Ah, de escravo? É. Você pode ver que tem uns buracos aí, ó, pra pôr aquelas alzimbas. Olha só. Ah, tem até umas argolas aqui, ó. A senzala não foi aqui, não, certo? A senzala era ali em cima. Meu pai desmanchou. Quando veio pra cá, desmanchou pra construir um engenho de cana. E escuta uma coisa, o senhor tocou num assunto aí, eu até gostaria de conversar com o senhor. A turma fala que o lugar onde teve escravo, que eles sofreram muito, ficava meio assombrado. Vocês tinham medo de descer aqui de quando era criança? Não, não, nunca tinha. Eu cheguei a dormir aqui sozinho várias vezes. Nunca vi nada. Nunca viu nada? Nunca, nunca. Mas a turma contava alguma história de assombração? Contava, o povo contava, né? A própria palavra diz, se você pegar a etimologia da palavra, assombração, a ação da sombra. Ah, tá. Certo. Eu já tive a oportunidade de caracterizar essa questão de assombração como a ação da sombra. Uma sexta-feira santa, eu vindo da cidade, de madrugada eu tinha vindo aqui do outro lado, nós vamos lá. E a gente vindo, na saída da cidade, tinha uma mangueirona, tudo, aquela lua clara de sexta-feira da paixão, parecia um homem de branco debaixo da mangueira. sentado, você via, e o cavalo que eu estava nele refugou, não queria passar de jeito nenhum. E eu cutuquei a espora nele e passou. Quando eu estava nessa diagonal, quando eu emparei, eu vi que era reflexo da sombra da lua na mangueira que dava a imagem. Uma imagem da pessoa. É. Então, geralmente acontece isso, né? Que a pessoa vê um negócio que não existe, né? É, uma coisa que não existe. Mas o senhor acredita em espírito, essas coisas, ou não? Não, não acredito, não. Essa foi uma vez que o senhor presenciou e viu que não era nada. Que não era nada. O senhor escutou do pai, alguma história que ele contou? Não, eu via, eu via. Pessoal antigo, principalmente nas roças, né? Porque falava muito de gemido. Mas gemido é outra coisa, às vezes é um passarinho, uma coisa que você põe na cabeça que é aquilo, né? Eu acho que é mais psicológico, certo? É, né? Eu acho. Mas no caso, o senhor não lembra de nenhuma história que contaram para o senhor? Ah, contavam muitas, né? Contava de... Acontecia algumas vezes aqui perto. É, de pessoa de branco que morreu, moça que morreu, que voltava o espírito. Vocês contavam muito, né? Mas aqui perto não tinha nenhuma história? Não, assim, história aqui, não lembro, não. Não lembro, não. Mas se o senhor lembrar também, talvez, aí nós vai falando aí. É porque a gente acontece o seguinte, hoje não existe. Hoje ninguém fala mais em assombração. Não existe. Por quê? Porque evoluiu as coisas, o meio de comunicação está aí mostrando tudo. Tem câmera para tudo que é lado. Tem para lado. Não tem como, não, né? É, tem razão. E aqui, quando vocês iam dormir assim, não ouviam os barulhos de nada aqui de noite? Nada, nada, nada. É como eu te falei, já dormi várias vezes sozinho aqui. Num desses alçapão? Não, não, não tem aqui. Não, aqui não tinha alçapão no tempo do meu pai, não. O que que era, por que que ficou daquele jeito ali, ó? Parece que diminuiu o tamanho, ou não sei se... Ah, não, isso aqui, ele afundou aqui, né? Ah, a madeira que entrou para dentro do chão. É, que desceu, é. Ah, tá. Mas olha que coisa, hein? Mas aí, você vê... Olha a grossura desse madeiramento aqui, que dá para ver bem ele, cara. Você quer ver a resistência disso? Olha, parece um... A resistência... Uma coluna de concreto mesmo, né? Não, e eu já coloquei num quarto aqui, ali, 900 sacos de milho. 900 sacos em um dos quartos? É. E o pai plantava milho? Plantava milho, plantava milho, plantava arroz, mandioca, plantava as coisas. O milho que era plantado... Mas para sobrevivência... O milho que era plantado precisava de algum adubo, alguma coisa? Não, não, não. Na época não tinha... Na época, o que se fazia era o seguinte, todo ano, por causa do engenho de cana, derrubava um pedaço de mato. Derrubava um alqueiro de mato para ter lenha para o engenho de cana, para as fornalhas. E aí, então, ali plantava milho. E arroz plantava, arroz araba com arado de boi e plantava. Ah, tá. Tinha. Mas, então, os antigos tinham o costume de arrancar a arma, mas não tinham o costume de plantar, né? Não, não tinha. Porque tinha muita floresta. Tinha muito, né? Aqui, ó, esse fundo aqui era mato de cabo a rabo lá. Foi derrubando, todo ano derrubava um pouco. E não tinha noção de meio ambiente, né? A realidade é a seguinte. Hoje faz falta, né? Hoje faz falta. Hoje tem um mínimo, né? É, hoje tem um mínimo que você pode. E, às vezes, até exagerado. Você é com muito rigor, eu acho. É, né? É. Não, esse tempo mesmo, eu, aqui no meu sítio, eu fui roçando lá e roçou um muxoco dessa coisa. Houve uma denúncia daquele muxoco. Muxoco é um tipo de árvore? É, um tipo de árvore. Como é que chama? Muxoco? É muxoco, é. Ah, eu falei, sem sentido até. Dê essa grossura, viu? Ele roçou aquilo, sem mais, sem menos. E o, multaram o arrendatário e sobrou até pra mim como proprietário. Olha. Multaram o arrendatário, senhor. É, o arrendatário pagou a multa e falou, você também vai pagar 1.080 de multa porque você não fiscalizou o arrendatário. Porque a responsabilidade era dele, né? Era dele, né? Isso que eu ia falar. Vamos dar mais uma volta aí no quintal aí, na frutífera? Você quer andar por aqui? Vamos dar uma volta aí. Vamos passar por aí. Aqui dá pra passar por aqui? Dá, dá pra passar. Olha, olha a extensão daquele baldrango que eu te falei. É, vai longe, né? Ele vai lá, ó. Aqui a gente tem que fechar essa porta? Só encostar. É bem encostado, é. É, bem grande aqui a outra vista da casa. Aqui, ó, jabuticabeira ainda tem, ó. Vamos chegar ali debaixo do pé de jabuticaba. Vamos ver se a gente acha alguma fruta. O senhor comia muita fruta aqui na época? Aqui a gente, menino, subia nas laranjeiras aí, na mexeriqueira, pra chupar. Aqui, ó. Muita jabuticabeira, ó. Aqui mesmo, ó. Aqui você vê que ainda tem um sinal. Aqui era um rego d'água. Passava água? É, passava aqui. A água encanada da casa aqui foi primeiramente de uma bomba instalada aqui. Era instalada nesse lugar aqui. Mas isso foi bem pra frente. É, bem. Isso já foi em 1945, 1946, que o papai pôs água encanada aqui. E energia, vocês colocaram, chegaram aquele dimmer aqui uma época? Colocou. Meu irmão colocou. Já não foi no tempo do papai. Ah, não foi nem no tempo do cês, né? Foi do meu irmão, é. Ele colocou um dínamo aí. É dínamo que chama, né? É, dínamo, é. Agora, aqui é o seguinte. Depois de 1977, nós colocamos energia elétrica, né? Na época da infância do senhor, qual que era as frutas que o senhor gostava mais de comer? Ah, eu gostava muito. Era de jabuticaba. Ah, jabuticaba. Já tinha esse tanto de pé ou não? Tinha. Esse aqui foi meu pai que plantou. Olha, ele tá grande, hein? É. E manga também, né? Manga também. Tem uma mangueira bonita ali também, né? É. Na época do senhor, que o senhor morou aqui, o senhor viu falar de geada, igual teve esses tempos agora? Ih, tinha, geava muito. Isso aqui mais cia branquinho, ó. E as geadas matavam as árvores igual a mata hoje também? Ou era onde hoje tá mais forte? Ah, matava, matava. Aqui, na época de criança, a gente tinha um fogãozão grande ali, a gente levantava e tinha umas banquetinhas pra gente já sentar. A gente punha no rabo do fogão, que eles falavam, rabo do fogão. E a gente já sentava. Sentava eu, sentava o Zé. Os mais novos, né? Eu me lembro. Os mais velhos, já não me lembro tanto, né? Pois só. O mais velho, eu me lembro muito dele, que eu sempre gostei de música. Certo. E, então, eu era menino, ele me punha no ombro e saía andando no carro e cantando marchas de carnaval e eu cantando as marchas de carnaval. Junto. E eu me lembro muito do Piriquitinho Verde, de 38. Eu tava com três anos, que eu já cantava. Olha. Como é que era as roupas de cama na época? Já era de tecido? Era tecido. No tempo... O meu pai, ele era interessante. Meu pai, quando vendia café, ele vendia café aqui em São Sebastião do Paraíso. Sempre que vendeu lá. E tinha um amigo dele de infância lá que tinha vindo. O Pedro Bueno. Ele ia lá, comprava do Pedro Bueno. Comprava um monte de peças de roupa. E a minha mãe fazia roupa pra todo mundo na máquina aqui. Ah, ela tinha uma maquininha de costura. Era aquela que girava na mão e batia e tocava no pé, né? Não, no pé. Ela tocava no pé. Mas ela tem um negócio ali na mão que é pra poder arrumar, né? É, pra arrumar. Tinha. E da época do senhor, a parte de dentro da casa, tá tudo intacto? Tá, tá tudo intacto. Eu tava pensando a gente dar uma volta lá dentro, não sei, a sua... A Renata tava dando uma limpeza lá, né? E essas pedras aqui, o que que era aqui? Aqui, isso aqui não era... Essas pedras até acho que deve ter sido o Zé Borch que colocou aqui. Ah, então não era da época, não. Ah, você tava falando dos carros, do carrinho de sabuco. A gente brincava muito debaixo dessa mangueira aqui. Aqui, com os carrinhos de sabuco. E tá antiga essa aí. E fazia as vaquinhas de leite também, de laranja. A gente fazia punha palito, punha... O senhor é casado, né? Sou. Sou pai de cinco filhos. Cinco filhos. É. E a sua esposa, quando que o senhor conheceu ela? A minha esposa, eu conheci ela na cidade já. Foi em 1951, 1952. O senhor lembra qual foi a primeira vez que o senhor viu ela? Foi em 1952, no casamento de um irmão. Esse irmão farmacêutico, ele casou dia 11 de janeiro de 1952. Foi o dia que você viu ela a primeira vez? É, que eu já tinha dançado com ela. Eu comecei a namorar ela pra dançar. Ah, entendi. Pra dançar, porque eu dançava bem. E eu tô dançando até hoje. Vai fazer 65 anos, dia 16 de julho. Olha só. De casado. Casado. Que beleza, né? Graças a Deus. Qual o senhor acha que é o segredo pra estar tanto tempo junto assim? Olha, o segredo talvez seja a época que a gente casou, o compromisso que a gente tinha, a responsabilidade que os pais passavam pra gente no casamento, certo? Era diferente? É, e os filhos, né? Os filhos é tudo no casamento. É, né? Ah, é. A gente acontece, perfeito ninguém é. Você sabe disso. Nós todos somos, temos nossos defeitos. Se você não tolerar os defeitos um dos outros, não vive. Isso é em qualquer circunstância. Mesmo no serviço, às vezes você tem que ter paciência com um colega seu, ele com você, porque somos humanos, né? E o ser humano sempre tem seus defeitos, tem as suas qualidades. A gente sempre espera que a qualidade positiva pese mais do que a negativa, né? Mas que tem as duas, tem, né? Tem, né? Eu imagino que o senhor já deve ter bisneto, ou não? Tenho, tenho, tenho. Três bisnetos. Três bisnetos. É. O pessoal de que o senhor tá com a cabeça boa que o senhor tá, eu acho que o senhor vai conhecer os seus tataranetos aí. Ah, graças a Deus eu tô bem. Infelizmente a minha mulher tá com Alzheimer. Sua mulher tem Alzheimer. Tem Alzheimer. O senhor, o senhor... Hoje eu virei paz. Virou paz, né? Mas isso é bonito. Você viu, eu saí com você, porque a empregada chegou. Ficou lá pra tomar conta, né? A gente quando casa, você não... Você não assume o compromisso de viver na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença? A alimentação minha é normal, é arroz, feijão, a carne, é comida normal. Às vezes a gente facilita. Como ontem mesmo, eu fui num restaurante e lá tem um filé de peixe muito bom. E eu entrei nesse filé de peixe. Fritura nunca que é bom, né? Não é bom, né? Pra idoso, não. Aqui a gente consegue sair lá pra dentro? Sai. Sai? Sai. Por aqui. Deve ter um portão aqui, ó. E aí fritura o senhor evita? É. O idoso, ele tem que ver as limitações dele, né? Pra viver bem. Acho que é de lá ali, ó. É de lá. E bebida, cigarro, o senhor mexeu com isso na vida? Cigarro eu fumei muito. Fumou? Fumei. E o pulmão? Até os 47 anos. E o pulmão do senhor, o senhor anda fazendo? Até fácil. Tá limpo, graças a Deus. Porque o senhor parou faz tempo, né? Parei com 47 anos. Eu tô com 87. Vou fazer 87 agora no fim do mês. Quer que eu tento fechar pro senhor? Não, dá pra fechar. Conseguiu? É. Consegui. Aqui o irmão do senhor criou umas galinhas. Cria. Deixa eu ver se dá pra filmar elas aqui. Na época do pai era caipira comum? Que eu tô vendo que ele tem um pouco de rode, essa galinha botadeira. No tempo do meu pai aqui, meu pai morou aqui até 62. 62 ele foi pra cidade. E não voltou mais. Então, era galinha caipira mesmo. Caipira comum, né? É, não tinha. Então é aqui que o senhor nasceu, digamos assim? Aqui que nasceu. A metade da família nasceu aqui. Aqui tinha uma senhora, a Galdina. Pera, deixa eu ficar de cara aqui que tá... Que ela morreu aqui com o Zé. Ela virava assim, a família, a primeira família, a família daqui, a família de... Então, a família... Então, muita gente achar que o meu pai era casado duas vezes, né? Mas não é. É a família que veio da Serra pra cá e é a que nasceu aqui. Entendi. Vamos dar uma volta aí. Esse fogão de lenha que eu vi aqui na entrada aqui, já é novo, recente ou é o antigo? Esse fogão é antigo, né? É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo da casa. Esse fogão aí. Vamos diminuir um pouco, né? Que vai amar. Isso aí, ó. Preocupa não, preocupa não. Lucas, eu vou tirar. Tá bom. Tirar os carrinhos. Ah, o que que eu falei pra você? É, Lucas. É? É a quarta geração, né? Olha aí, que fogão bonito, hein? Tinha um ladrilho. Isso nunca foi mexido? Não, foi. Ele foi reformado. Foi reformado. Na época da mamãe, eu só... Era o fogão com forninho aqui, ó. E ele era maior. Era ainda maior que isso. Era. A gente sentava, sentava três meninos ali, ó, na época do Fri. Sentava aqui. Tá, é. E o meu pai usava muito também aqui. Até esqueci de te falar, agora lembrei. Tinha um fugareiro aqui, de... Que punha sabugo, tudo, pra quentar. À noite, antes de deitar, a gente ferrudeava aqui. Ficava aquecendo aqui. Olha lá, tipo de lareira. Era aqui, ó. Vamos dar uma volta aqui, só mostrar alguns cômodos. Sim. Uma janela grande, né? É. Aqui, aqui era um... Engraçado, esse chão aqui, ele ainda não é o... Não, esse aqui não é o original, não. Aqui é a suádio. É. Estragou muito, pelo menos. Aí você pôs um pizinho. Mas era de madeira, igual lá. É a mesma coisa. Certo, aqui era o lugar que usava mais, né? É. Porque a cozinha aqui, eu usava mais, estragou muito. Era tudo a suádio. Aham. E aí... Colocou o piso. Fez tipo uma laje, né? É. Foi uma laje. Aí, gente, ó. Olha o chão, o jeito que era antigamente, ó. Aqui é a sala de jantar? É, aí é a sala de jantar. Ó. Esse imóvel é da época dos seis. Esse imóvel é antigo. É, esse imóvel é antigo. Esse é o tempo do papai. Esse quarto de lá, que eu falei pra vocês que eu coloquei uma vez, 900 sacos de milho. O outro quarto ali? É. Vamos lá ver. Aí punha, servia de tulha de café, às vezes punha café. Tem uma imagem aérea da fazenda, ó. Tem. É bonito, hein? Aqui que o senhor guardava, usava de dispensa pra milho. É, usava milho. Café, punha café aí. Quem que é esse aqui da foto? Ah, isso aí é o... Isso é o... Bisavô. É o avô, é o avô, é o avô da esposa do... Eu tô dando a mão, gente, não sabe, não dá, aqui, não deu reflexo. Esse é o bisavô do seis? Não. Não, é da mulher dele. Ah, tá. Uma foto bonita, mas na verdade, acho que era um desenho, né? Na época era desenho, né? Que fazia. Neca pimenta, né? Era neca pimenta. Eu não sei o nome. Aqui que era as lamparinas que usava? É, esse é o lampião. Não, esse é o lampião. As lamparinas eram diferentes. Tinha umas grandes que quando usava lá no engenho, né, de cobre. E as outras eram pequenas. E aí esse aqui já era movido com querosene também? Querosene, esse lampião, é. Campeão, você bombava ele, mas esse aí já é recente. Esse é mais novo. É, esse aí é da década de 60, 60 e 80. Olha, tem uma rede aqui, gente, ó. Que beleza. Aqui eu... A máquina de costura, o senhor falou, será que essa é da mãe ou não? Não. Essa é das mais novas. Não, não, não. Não, a da mamãe... A da mamãe foi pra cidade, né, Zé? Uma balancinha ativa aqui. Nem sei o que foi feito dela. Mas deve ter ido, deve estar ficando lá portável, né? Vamos dar mais uma volta. Aqui que o senhor falava que brincava de bicicleta? Não, a gente rodava na sala ali. Aqui também rodava. Era eu e o Paulo, né? O Paulo ganhou uma bicicleta e eu já sabia andar de bicicleta. Não andava na bicicleta dele. O papai quis me dar uma bicicleta também. Falei, não, me dá um terno. Eu prefiro o terno. Já era mais 12. Aqui o que o senhor estava falando era o oratório. O oratório. Você estava perguntando de história. Aqui tem uma história que os escravos, que eles contavam os escravos. Que o papai pegou um remanescente de escravo aqui. Mas já não, já era libertos, né? Não era escravo mais. E que sentavam tudo aqui e ele, o dono da fazenda, ficava aqui. E que um escravo fez uma estripulia aí, que ele foi bater nele. A filha dele abraçou no escravo para o escravo não apanhar. E ele depois, o escravo correu, escondeu no mato, acharam ele morto lá, enforcado. Porque achou, eu falei, vai me matar mesmo, porque ela me abraçou. Olha. Se você quiser passar, pode. É história sem H, viu essa? É história sem H. Eles contavam, né? A gente está passando. E vocês rezaram muito o terço aqui nesse pedaço? Muito. A minha mãe rezava o terço toda noite e nós tínhamos que rezar ela. Tinha que rezar com ela. É, né? Como é que é? Para onde que a gente pode ir agora? De cá? Tá. De lá está comando aí. O Renato, você que dirige aí. Você é a dona da casa, ele pediu. E esse aqui, o que que era? Eu só falei o histórico, né? Para ele daqui. Que é o mais gostoso, né? Quantos quartos tinha a casa? Vai dar. Quatorze cômodos. Quatorze cômodos. Aqui fazia, era tecido ou fazia linha? Como é que é? Fazia linha, né? Fazia linha. É. Aí, tinha mesmo, né? Essa roda é a roda. Para de tiar mesmo. Para de tiar, é. Agora, aqui é uma sala. Aqui é a sala que é a entrada. Aqui que a gente andava de bicicleta em volta, assim, rodeava. Ah, tá. Era eu e o Paulo. Pegava a bicicleta, era do Paulo. Não quis bicicleta, não. Vou mostrar a vista aqui para o povo. Você já estudava no paraíso? O que faz para o seu irmão? Olha, foi uma satisfação fazer esse depoimento do histórico da família, tudo, né? Dos meus pais, que é uma homenagem que estamos prestando a eles, né? Isso aí. Porque ele nos deu a vida aqui nessa casa, né? E viveu aqui a vida toda, né? E eu, aproveitando a oportunidade, eu tenho um pedido de um histórico da família também, como você está fazendo para uma senhora lá em paraíso, que é jornalista, é parente, que ela quer saber. Eu já mandei a árvore genealógica para ela. Da família. É, da família. Agora ela quer um histórico, como foi a vida aqui, como você fez. Ah, então a gente pode encaminhar para ela, né? É, se você depois puder me mandar uma cópia. Não, mas isso aí vai ficar na internet, posso fazer ação tudo para frente agora. É, pode ficar tranquilo. Mas agradecer ao senhor de ter me chamado para vir aqui. Na verdade, tem que agradecer também o neto do senhor, né? O Cristiano, né? Que é ele que fez a ponte, né? Então, ele fez a ponte. Falei, não, a gente se sente, tem um prazer de receber aqui. Porque é uma divulgação disso aqui. É, eu acho. Aqui nós já tentamos, aqui foi tombar essa casa. É mesmo? É. Mas é difícil, né? O Zé já assinou o requerimento, está na prefeitura aí, mas não interessa. Tombar que fala, para a turma entender, é virar um patrimônio histórico. Domínio público, é. Domínio público. Patrimônio histórico. É pena que é uma casa como essa aqui. É difícil de conservar, né, cara? Muito difícil. Muito, né? Muito. É claro. Então, é isso aí. Agora eu vou ver se eu converso um pouco com o senhor. Se você é pobre. Eu vou ver se eu converso um pouco com o senhor. Eu vou ver se eu converso um pouco com o senhor. Eu vou ver se eu converso um pouco com o senhor. Eu vou ver se eu converso um pouco com o senhor. Legenda por Sônia Ruberti